Todo céu, todo mar, todo chão será Incapaz de conter nós Quando você vem, ponto sol, tanto som Tento ser penais Respirar, esperar, dói Quando você vem, entre portas e janelas Há um branco gelo, dentre ventos, sombras e ruídos Um abismo sempre é escuro Quando o fogo vira brasa Sobram estilhaços Numa fria, frágil, turma Noite de vidro Todo céu, todo mar, todo chão será Incapaz de conter nós Quando você vem, ponto sol, tanto som Contento ser penais Respirar e esperar Dói Quando você vem, entre portas e janelas Há um branco gelo, dentre ventos, sombras e ruídos Um abismo Sempre é escuro Quando o fogo vira brasa Sobram estilhaços Numa fria, frágil, turma Noite de vidro Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti